Música Nós vamos acompanhar exemplos de algumas escolas em diferentes regiões do país que consolidaram na prática espaços de diversidade. Música Refletir sobre a escola e a diversidade cultural significa reconhecer as diferenças, pensar a relação entre o eu e o outro. A escola é o espaço multicultural, multirracial, espaço do encontro de diferentes presenças. Música A luta pela inclusão social é antiga. Insinuações racistas ou de diferença social já foram problemas que são vencidos dia a dia. Nem a cor, nem a raça, nem a necessidade educacional especial, nem a condição financeira podem impedir a confirmação. Estudar é um direito de todos, não importa como o aluno seja ou se pareça. Eu acho que a escola está preparada e ela vai melhorando essa preparação à medida que vai recebendo as pessoas. Porque assim, a recepção maior é ao ser humano. O ambiente é ele que cria o ambiente, que ele vai ser tratado na medida em que ele criar o espaço dele, que ele ocupar o espaço dele. Que não é a necessidade que ele tem que vai impedir, não tem que ser bem-sucedido. Vou continuar, vou, vou, quero fazer faculdade de processamento de dados. Valorizar a criatividade, a curiosidade, a afetividade, ajudar a suportar o medo, a conviver com o incerto e o diferente. Inclusão social, um desafio aceito pela escola. Integrar todos ao ensino é uma meta, estabelecida pela Unesco e pelo governo brasileiro. Uma imagem possível e que deve estar na pauta de discussões de todo gestor escolar. Pedagogicamente, com esse nosso trabalho, a gente tem mostrado que nós somos seres humanos e que a gente tem que conviver. Então as pessoas têm que ser admiradas, gostadas da maneira que elas são. Existem as diferenças, a gente tem que respeitar essas diferenças. O nosso trabalho pedagógico é a gente ter usado principalmente a arte. Então quando você mostra para eles que o negro é bonito da maneira que cada um tem a sua beleza própria, a sua própria luz, não precisa ir pela luz de ninguém, então isso aumenta a autoestima. Quando ele pega o instrumento que ele desce, que ele vai tocar e que a quadra fica o pessoal tudo olhando, fica se mexendo, isso aumenta a autoestima. Ele começa a se achar importante. Que raça você é? Que cor você é? Ah, sou moreno, não sei o que, sou marrom bombom. Então eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Hoje eu leio vários livros, várias coisas, entendeu? Vejo vários vídeos. Então hoje, assim, para falar, tenho orgulho de falar. Não tenho mudança nenhuma, entendeu? Eu sou negro, independente de qualquer coisa, não sou diferente de ninguém, entendeu? Dentro da formação do povo brasileiro, nós temos vários agentes. Entre eles, o negro. A história, ela vai dar ferramentas, ela vai municiar o aluno para que ele seja um cidadão conhecedor da realidade brasileira. E ele defronta com a realidade da vida do negro dentro da historiografia brasileira. Então, no sentido dele, como um cidadão, um ser livre, uma pessoa pensante, a história vai dar as ferramentas para que ele encontre aquela história do negro, que geralmente lhe foi ocultado. Todas as riquezas que o nosso país tem hoje, nós vemos o negro como um desses agentes. Geralmente, o aluno, ele procura rótulos, procura grupo, onde ele vai buscar identidade. E em sala de aula, quando nós trazemos a questão do negro, a questão de vários grupos sociais que formam o país, ele se identifica não só como negro, mas ele vai ter ferramentas, que a história vai propiciar isso a ele, para que ele seja um cidadão. E ele vai perceber o quanto o negro foi útil na formação desse país, o qual ele está se preparando para ser um cidadão. Pensar na inclusão social é uma tarefa sem fim. Um olhar atento pela comunidade mostra que é preciso estar atento para o ambiente social e os problemas que atingem os alunos e suas famílias. Eu acho que é muito importante esse tipo de aluno, porque eu mesmo sendo negro, aqui na escola eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Mas lá fora, que as pessoas não têm uma consciência dessa cultura que o negro tem, da raiz que o negro trouxe para o Brasil, eles não são muito receptivos à etnia negra. Então a gente tem que aceitar essas diferenças, respeitar a todos e exigir que as pessoas nos respeitem também. Então o que a gente basicamente trabalha aqui em cima da cultura afro e da cultura nordestina é isso, é o respeito em cima do ser humano. Este é um país de muitas diferenças, de sorrisos diferentes, de diferentes sonhos e satisfações. Ao olhar atentamente, as diferenças aparecem mais que as semelhanças. Mas respeitar a individualidade, propagar a inclusão social é mais do que uma prática a ser alcançada. É também ensinar cidadania. Uma escola, assim como um país, é feita de indivíduos com direitos iguais. Uma escola, assim como um país, é feita de indivíduos com direitos iguais.